Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Uma curiosidade aqui no 33º Ciospe. Nós estamos aqui numa feira dos dentistas. Esta é uma escova dental coreana que a gente não tem aqui a possibilidade de visualizar assim, deste jeito. Mas se pudermos aqui numa lente de aumento, as cerdas, a pontinha das cerdas são arredondadas. São para bebês de até 6 meses de idade. É para massagear as gengivas e as cerdas são arredondadas, que impossibilitam que tenha algum ferimento, alguma irritação na gengiva dos bebezinhos. É uma curiosidade interessante. É um produto que veio feito na Coreia do Sul e os coreanos são muito craques quando se fala de tecnologia. Eles têm uma linha enorme aqui e a gente destacou esse produto que é bem curioso. E o Feiras e Negócios continua. Até já. Olha, as tecnologias em favor da saúde. A gente encontrou aqui no Ciospe um novo conceito quando se fala em tratamento de canal. O canal é um problema seríssimo. Esse moço aqui trouxe aos Estados Unidos um produto que deverá revolucionar o mercado. Como é que é este produto que você trouxe? Na verdade, esse produto foi introduzido nos Estados Unidos na década de 90. É uma liga diferente, uma liga metálica diferente, uma liga extremamente flexível. A gente sabe que os tratamentos de canal, as raízes dos canais são bastante curvas. E essa liga é capaz de cortar em curvatura. Então, diferente do tratamento de canal convencional, vamos dizer, essa broca, ela faz o tratamento de canal com uma acuidade muito maior, com uma velocidade de tratamento muito maior e com a possibilidade de pós-operatório dolorido muito menor. Estas e outras você está vendo aqui no Ciospe, com grandes novidades. Vamos continuar. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização.